Fala galera que acompanha o canal Olho no Olho, tudo beleza? Maravilha, maravilha, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou Fabrício Galvani, você está ligado em mais um vídeo do canal Olho no Olho. Se você está conhecendo nosso conteúdo agora, peço para que você se inscreva no nosso canal, clique aqui abaixo, clique no botão de inscrever-se e já de quebra ative o sininho para sempre receber notificações de quando a gente posta vídeos novos para vocês, para que você fique por dentro dessa fonte de informações referente ao universo de lubrificantes, que é o canal Olho no Olho. É isso aí pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar com respeito à qualidade dos lubrificantes. E é fato que pesquisas publicadas pela ANP no ano de 2020 revelaram que existem ainda lubrificantes que são comercializados com insuficiência ou até mesmo ausência de aditivos. E nesses dados publicados pela ANP, que é o boletim do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Lubrificantes, revela lá no mês de julho, por exemplo, que ocorreram a incidência de mais de 9%, praticamente 10% de lubrificantes com essa característica de ausência ou insuficiência de aditivos. Assim como no mês de abril, esse percentual foi mais de 14%. Ou seja, é preocupante o fato de existir lubrificantes com ausência ou insuficiência de aditivos, que reflete justamente uma má qualidade, uma baixa qualidade desses lubrificantes. E você como consumidor, você como proprietário de um veículo, gosta, é claro, de estar utilizando sempre produtos de qualidade. Você que revende lubrificantes, você que aplica lubrificantes, claro que você quer oferecer sempre o melhor para o seu cliente, produtos de qualidade. Como você faz para saber se um produto tem qualidade ou não? Porque não tem como a gente fazer um teste com o produto e saber se ele tem qualidade ou não. E é justamente através dos selos. Isso daí. Assim como outros produtos que existem no mercado, nos lubrificantes isso não é diferente. Existem selos que podem identificar que o produto tem qualidade garantida. E até esse foi um assunto que eu postei para vocês, que eu publiquei no nosso último vídeo. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui no cardzinho e até mesmo aqui na descrição para que ao término desse vídeo você vá lá e acesse e assista na íntegra todo aquele conteúdo onde a gente falou com respeito aos Donuts, Shield e também Starbust, que são selos da API, Instituto Americano de Petróleo, o qual licencia lubrificantes e dá garantia de desempenho para esses lubrificantes. Claro, somente aqueles lubrificantes que apresentam aquele selo no seu rótulo ou contra rótulo. E eu resolvi estar fazendo esse vídeo hoje também justamente porque ficou faltando um pouquinho de informações referente a um ponto muito importante que eu não comentei no vídeo anterior, que é justamente essa questão da qualidade do lubrificante acabado. Por quê? O lubrificante acabado, quando ele é aprovado pela API, quando ele é certificado, ele tem uma licença da API, por isso ele usa aquele selinho que eu mostrei para vocês, um daqueles três selos, esse lubrificante passou por testes juntamente à API. Esse instituto desenvolve normas e especificações, ele testa os lubrificantes e ele aprova. Tá ok? Sendo aprovado, ele tem o direito de estar utilizando esses selos para que você encontre com facilidade no mercado um produto que tem garantia de qualidade. E a API, após ter aprovado e ter dado a licença para esses lubrificantes, ela não para o seu trabalho por aí. Ou seja, ela continua monitorando, fazendo uma fiscalização, uma auditoria pós-licença. O que vai acontecer? Ela vai estar monitorando esses lubrificantes que possuem a licença, o direito de estar utilizando esses selos de qualidade, justamente para garantir esse padrão de qualidade, para que você, consumidor, encontre os produtos dentro desses padrões. Beleza? Para que você tenha essa tranquilidade de, ao escolher esse produto, você está escolhendo um produto de qualidade garantida. Esses testes não ficam restritos apenas aos produtos licenciados. Produtos não licenciados também passam por testes de amostragem. Ou seja, a API coleta em todo o mundo, Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, lubrificantes para avaliar se esses produtos estão dentro de qualidade ou não. Porque o pessoal utiliza o nome da API ao dizer que o produto atende a norma API, porém sem o uso do donuts. E é claro, sem o uso dos selos, seja o donuts, seja o shield ou até mesmo o starburst. E é claro que a API se preocupa com isso e ela faz esse monitoramento desses lubrificantes. Assim como também ela se preocupa muito com a questão de falsificação, que existe em todo o mercado, não apenas de lubrificante. E ao fazer esse acompanhamento, ela consegue identificar esses produtos falsificados. Ou seja, ela tem um sistema antifraude e ela publica isso diretamente no site dela. Se você quiser conhecer, vou deixar o link aqui na descrição para que você acesse logo após o termo desse vídeo, para que você conheça esse trabalho e aquelas empresas que tentam falsificar, tentam utilizar o selo, seja o donuts, o starburst ou o shield, em seus produtos de forma indevida, sem que esses produtos tenham passado pelos rigorosos testes que a API exige para poder fazer a certificação dos lubrificantes. Eu espero que você esteja agora consciente de que você precisa saber reconhecer no mercado, nos produtos, como identificar se um produto tem qualidade ou não. Através do selo. É isso aí. Porque se você procurar pelo selo, você não vai errar. Beleza? E justamente a API faz isso, o uso desse selo, para facilitar, assim como em outros mercados, existem o uso de selos de qualidade no mercado de lubrificantes. Isso facilita muito a vida do consumidor, a vida do reparador, porque você vai estar utilizando sempre um produto com certificado de qualidade. Você, ao optar por um lubrificante com esse certificado, seja o donuts, seja o starburst ou até mesmo o shield, é garantia da qualidade referente ao desempenho que esse produto vai trabalhar lá no motor do seu veículo. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo aqui do canal Olho no Olho. Espero que esse conteúdo tenha trazido informações relevantes para o seu conhecimento, para que você possa ter, claro, maiores informações na hora de fazer a escolha do lubrificante correto. na aplicação do motor do seu veículo. Beleza? Se você gostou, deixa seu like. Se você gostou mais ainda, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Eu agradeço imensamente e aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Fui! 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 Fui!